E o 100% motor continua aqui na Automec 2019 E passamos aqui, é, olha aqui, encontramos o André Belo O André Belo é da Lomaplast André, como é que está para você o mercado, como é que está a Automec 2019? Estamos bem satisfeitos com o mercado, temos ganhado espaço E a Automec está maravilhosa, bastante cliente, bastante conversão de negócio Estamos conseguindo expandir a nossa marca cada vez mais O que você traz de novidade para o mercado automotivo aqui na Automec 2019? Lomaplast está com o lançamento do para-choque do C4, um item exclusivo no mercado E ela é a única indústria que traz 10 lançamentos por ano A gente tem muita coisa nova para chegar aí também Você é sistemista? Não, não somos sistemistas, só aftermarket, mas miramos sempre nas maiores tendências de mercado E fazendo o mercado de reposição também? Sim, exatamente, mercado de reposição com peça de alto padrão de concessionária E você não vai sofrer, né, com a questão do carro elétrico Porque o carro elétrico precisa ter para-choque, né? Exatamente, o carro elétrico também bate, então a gente está no mercado Isso, graças a Deus, não vai afetar o nosso negócio Tá certo, esse é o André Belo, aqui da Loma Praste Que também está aqui no sucesso da Automec 2019 Muito obrigado André Nós que agradecemos, a Loma agradece